Estamos ao vivo então. Bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop de inovação e design thinking. Ao meu lado aqui está a Mariana Paes. Bem-vinda de novo, Mari. E hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre design thinking. Ontem foi uma aula sobre inovação, sobre esse tema tão atual e que está no hype, como a Mari disse ontem. Ok? Então vamos lá. Eu dou os meus recadinhos aqui ao passar do conteúdo. Sobre o que é o tema hoje, Mari? Então, vou explicar. Hoje é a parte em que o pessoal mais anima pelas perguntas. Entende-se que é a parte onde o pessoal tem mais dificuldade. Na verdade, parece que é a parte que você tem mais dificuldade, mas na experiência que eu percebo, essa parte que a gente falou bastante ontem, que a gente falou sobre a imersão no mercado, a compreensão do seu consumidor, é uma parte também importante. Quando você faz isso bem, em geral, você tem menos dificuldades em pensar numa boa ideia de negócio ou de produto, de serviço. Então hoje a gente vai falar como que a gente transforma as nossas ideias em projetos. É a segunda etapa, na verdade, a segunda e a terceira etapa do design thinking, que é a parte do ponto de vista, como a gente compila aquilo tudo que a gente falou ontem, da atividade de imersão, e como que a gente usa essas informações para ter ideias, novas ideias de negócios. Então, algumas perguntas que guardam uma semelhança, inclusive, muito grande com as perguntas que o público fez. Existe alguma forma de compreender melhor o que o mercado precisa? De que forma eu posso estimular a criação de ideias na minha equipe? Como que eu posso direcionar? Ou seja, como que eu posso tratar isso no âmbito de gestão? Tenho muitos problemas em conseguir tirar minhas ideias do papel. Esse é o problema dessa geração, né? E o que que posso fazer para facilitar esse processo? Então a gente vai explicar algumas ferramentas hoje, como saber esse meu protótipo. Aí a gente vai começar também a falar como que a gente vai prototipar, tangibilizar essa sua ideia. Está bom o suficiente para ser lançado no mercado? E aí, novamente, essa reflexão que todo mundo tem. Eu tenho ideias muito boas, porém, eu nunca sei como que eu posso colocar em prática. E aí as pessoas querem ajuda quanto a isso. O pessoal daqui da Voito pesquisou, né? Algumas reportagens bem bacanas acerca desse tema em específico, ideação. E ela, inclusive, essas reportagens suscitam algumas reflexões sobre o tema de ontem, que é de inovação também. Então a primeira reportagem a gente pode ver de um empresário, na verdade bem famoso. Ele é o criador do JavaScript e do Mozilla, então também isso ajuda um pouco. Ele levantou 35 milhões para uma startup em apenas 30 segundos. O que eu gostaria de destacar aqui, depois eu vou fazer um link, é que essa ideia dele... Por que que chamou tanta atenção assim, né? É porque ela trata de uma dor nossa de cada dia. Toda vez que a gente vai acessar, quer seja um aplicativo, um site, a gente está sendo bombardeado de anúncios. A gente, de certa forma, está sendo monitorado a tempo inteiro. Então isso é um incômodo, ele atacou essa dor. Ele está prometendo um browser sem anúncio. Então o navegador sem anúncio para a gente sem propaganda. E aí ele inovou de duas formas, na verdade. Primeiro na solução e segundo na forma de monetizar. Mas peraí, se ele não vai colocar anúncio, como é que ele vai ganhar dinheiro, né? E aí ele está prometendo o seguinte, toda vez que você tem a opção de acessar um anúncio ou não. Quando você acessa o anúncio, parte desse dinheiro vai para você, de forma que você pague para acessar certos conteúdos que você acessa recorrentemente sem pagar. Então você paga para não precisar ver propaganda, com base no acesso que você tem a outros anúncios. Então ele também está inovando na forma, teve uma ideia interessante na forma de monetizar. A Google está trabalhando em um protótipo de celular dobrável. Isso daí é muito interessante também, porque isso tem a ver com uma coisa que a gente chama de projeto dominante. Tem uma relação com isso. Por quê? É a primeira? A Samsung já está trabalhando, já está pensando nessa questão do celular dobrável. E o que eu quero destacar para o momento, nessa reportagem aqui, além dessa questão da trajetória tecnológica, é a questão do timing. Na própria reportagem ele fala assim, eu tenho uma ideia boa, eu tenho uma ideia que aparentemente, se a Samsung, a Google, a Apple estão investindo em celulares dobráveis, é porque existe uma demanda de mercado. Percebida. Só que nesse caso, eles estão trabalhando bastante com a questão do timing. Não é o momento de lançar isso aí. Pode ser por questões de contingência mercadológica ou contingências tecnológicas, que eu vou falar daqui a pouco. Juntando essa daqui. E uma gigante russa, Yandex, não sei se é esse o nome, anuncia seu protótipo de carro autônomo. Também uma trajetória tecnológica forte. Essas duas aqui, elas enfatizam também a importância da concorrência. Às vezes as ideias não precisam surgir puramente do mercado, mas também do que seus concorrentes estão fazendo. Eles também estão olhando o mercado, igual você está olhando. Eles também estão fazendo imersão. Eles também estão fazendo pesquisas, né? Então, como vai ser? Meus recadinhos, então. Só para deixar claro para a galera que está acompanhando a gente nas redes sociais, que esse é um conteúdo para alunos premium aqui da Voito. Então, se você quer ter acesso a workshops exclusivos, a gente convida vocês para conhecer essa experiência. E aí, lembrando que dúvidas, é só mandar aqui para a gente. A Mari passa para o outro slide. E a gente está online no Facebook, no YouTube, no Instagram. Dúvidas é só mandar que eu estou aqui com o meu celular para ter essa interação aqui com a Mari. Então, vamos lá. Antes de responder a pergunta da Larissa, essas três reportagens me fizeram pensar sobre uma coisa que as pessoas têm muita dúvida quando a gente está falando de ideia, de ideação. Como é que eu posso inovar? A gente foca muito, às vezes, a inovação em produtos, em processos ou em serviços. Isso guarda muita relação com uma classificação que a gente tem, que é a do Manual de Oslo, né? Ela também fala que a gente pode inovar em marketing. Ela também fala que a gente pode inovar na forma como a gente trabalha, na nossa organização, na nossa forma de gestão. Tem uma outra ferramenta que ela não é tão popular quanto o Manual de Oslo, mas que ela é muito interessante, muito moderna também, que é o Radar da Inovação. Então, ele fala, e eu lembrei do Radar da Inovação quando eu li as reportagens, porque ele fala que a gente pode inovar com oferta, o que a primeira notícia estava falando bastante, né? Então, oferta, até fiz uma colinha aqui, né? Plataformas, soluções, plataforma, inovação de plataforma, ficou muito clara nas duas últimas aqui, né? Que todo mundo está caminhando mais ou menos na mesma trajetória tecnológica, pensando mais ou menos do mesmo jeito, porque todo mundo trabalha mais ou menos com um projeto dominante, né? Que no caso dos celulares é pensar num celular dobrável, pensar num carro que seja autônomo. Isso daí a gente está percebendo isso daí como uma trajetória. Eu posso inovar como oferta, eu posso inovar em clientes, ou na minha forma de capturar valor. Quem faz muito bem, né? Isso daí, além da própria Brave, como eu acabei de citar pra vocês, né? Que elas vão monetizar de uma forma diferente, é o próprio Netflix, porque ele pegou o modelo das locadoras e ele ganha dinheiro de uma forma diferente, ou seja, ele inovou na forma de capturar valor, né? Você paga um valor fixo, mas o serviço, a oferta, é o de uma locadora tradicional. É o que você fazia com uma locadora. Então não era tanto na solução, a solução já existia. A forma de ganhar dinheiro que é diferente. Nos seus processos também, ou seja, na sua forma de se organizar ou na sua cadeia de fornecimento. A gente está vendo isso muito acontecer em todas as empresas que trabalham com economia compartilhada. Quando a gente fala sobre Airbnb, quando a gente fala de Uber, a gente está falando de inovação na cadeia de fornecimento. Que, ou seja, você diluir isso daí entre vários intermediários, entre várias pessoas. A forma de capturar valor também, mas só que mais diluída nessa cadeia de fornecimento. Você pode inovar assim também. E, por último, a questão da presença. Você pode inovar com o posicionamento de marca, que aí tem mais relação com a inovação em marketing. Você pode inovar na forma como você se relaciona. Quem eu vejo fazendo isso muito bem, que eu vi, um exemplo muito clássico disso, é o próprio Itaú. Por quê? O que o Itaú fez? Ele trabalha com serviços, empresta serviços financeiros. Mas aí o que o Itaú vai e faz? Ele coloca um monte de, disponibiliza um monte de bicicletas nas cidades para você sair passeando e se deslocar sem encontrar com o transporte convencional. Quando você vê a marca Itaú vinculada a uma coisa que não é muito comum, não tem nada a ver com o banco, não guarda relação nenhuma com o banco. O que ele está fazendo? Ele está expondo a marca dele de uma forma diferente e aí quando ele expõe a marca dele de uma forma diferente, você associa melhor. Você acaba guardando esse nome melhor. Então você pode inovar de várias formas. Então existe alguma forma, pergunta da Larissa, alguma forma de compreender melhor o que o mercado precisa? Eu continuo acreditando que é você se expor. É o que a gente fez, falou muito ontem, né? E dentro da organização principalmente. As organizações, elas podem criar, às vezes elas querem trabalhar com inovação, aí elas pensam de imediato. Eu vou criar um departamento P&D, né? Eu vou trabalhar, vou ter uma equipe só para pensar em inovação. E essa equipe não interage com ninguém. Ou pior, ela não interage com o que está do lado de fora. Com o pessoal que está trabalhando com marketing, com o pessoal que está trabalhando com vendas, assistência técnica, os próprios clientes intermediários que a gente fala da sua empresa, né? Que é quem vende, quem transporta, quem armazena. Essas pessoas têm muita informação. Então é importante, né? Para compreender o que o mercado precisa, ter a chance de abstrair, de olhar para fora, de observar o seu consumidor, né? E às vezes as empresas não dão essas oportunidades. Às vezes a pesquisa de mercado, as pessoas falam, ah, pesquisa de mercado, então, uma vez que você está falando de imersão, uma vez que você está falando de desconstrução de mercado, a pesquisa de mercado não é útil? A pesquisa de mercado continua sendo muito eficaz. Às vezes numa fase, como a gente está falando de inovação, a gente está falando de muita incerteza. A gente ainda não conhece perfeitamente o nosso consumidor para a gente saber, por exemplo, que tipos de perguntas a gente tem que fazer. A gente quer fazer. Então para esses momentos, é mais válido, às vezes, você sair por aí e observar o seu mercado, observar o seu público. Ainda não encontrar uma forma melhor de ter boas ideias. Porque o ser humano, falo assim dos meus alunos, o ser humano, uma coisa que ele é bom é em reclamar. Se você parar numa fila, por exemplo, você vai encontrar uma oportunidade de negócio. Porque quando a pessoa está lá esperando alguma coisa de saco cheio, qualquer pessoa que você puxa assunto, não tem forma melhor de você puxar assunto do que reclamando de alguma coisa. Então a pessoa começa a reclamar. Está aí uma excelente oportunidade de negócio. Então, depois que a gente fez aquela imersão toda, que é aquilo que a gente falou ontem, principalmente, de você desconstruir, a gente mostrou algumas técnicas, algumas ferramentas para vocês fazerem isso. Agora a gente precisa fazer um processo convergente. A gente precisa organizar essas informações e alguns padrões para a gente compreender melhor esse mercado. Então tem algumas técnicas para isso também. A gente pode fazer isso com cartões de insights. Isso é muito interessante porque às vezes uma frase que o cara fala é determinante para você pensar em uma série de ideias. Então pega as frases fortes, as falas fortes e vai organizando. Vai te ajudar depois a você lembrar o que conversou. Pode ser o diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades é uma ferramenta emprestada lá da gestão da qualidade. Eu tive uma experiência dessa quando eu trabalhei no operador logístico que a gente tinha muito problema com trocas de produtos. O cliente pedia um produto e a gente acabava mandando outro. Existiam problemas que vinham nessa fase de investigação. A gente descobriu que era no próprio operador logístico funcionando, no próprio transporte, no próprio ato da vendedora fazer o pedido ou o próprio usuário que não soube pedir. Então depois que a gente juntou tanta informação assim, ficava difícil a gente pensar a ideia sem antes a gente organizar isso aí em blocos. O que é problema do operador? O que é problema da transportadora? O que é problema do meu usuário? O que é problema do meu vendedor? Então uma vez que a gente dividiu isso daí, aí assim a gente partiu para a ideia. A gente pode usar também um mapa conceitual. Aqui a gente tem vários nomes para esse e eu me lembrei na hora que eu estava fazendo do mapa, pode ser mapa mental também, a gente também usa esse exemplo. É quando é muito complexo. O conjunto de variáveis ainda tem para agrupar muito bem. Direito, guarda relação com um monte de coisa. Eu lembrei do TCC de uma aluna minha que ela está pesquisando as contingências mercadológicas para se inovar na área de educação. E aí quando a Luísa, vou dar um tchau para a Luísa, obrigado pelo exemplo aqui, quando a Luísa começou a investigar profundamente. Poxa, mas tem tanta tecnologia surgindo na área da educação e por que a gente não adota todas essas tecnologias. Então será que as contingências são tecnológicas ou elas são de caráter mercadológico? E aí a Luísa começou a pesquisar e ainda está pesquisando. E aí ela viu que tinham fatores relacionados à cultura, aos pais, aos responsáveis, à formação dos próprios educadores, à gestão das escolas, as próprias políticas públicas e o governo, tudo interferia no adotar ou não tecnologia de inovação. Então a Luísa precisou, chegou um momento que ela pegou e falou assim, poxa, eu vou ter que desenhar, acaba você tendo que desenhar mesmo. Eu vou ter que dividir essa compreensão toda que eu estou tendo em blocos também. Mas nesse caso, diferente do diagrama de afinidades, existem relações, né, um com o outro, que ela foi puxando. Então nada mais é um mapa conceitual do que você desenhar realmente as conexões que você encontrar. Na verdade, todas elas têm o objetivo de tornar tudo o mais visual possível, para que você consiga pensar e efetivamente ter suas ideias. O mapa de personas também é muito importante, porque quando você vai buscar os seus usuários, o seu público, o consumidor, você vai encontrar pessoas com perfis muito diversos. Não vai ter ninguém exatamente igual ao outro. Mas você vai conseguir dividir o seu público em grupos, né, em blocos, né, pessoas muito similares, que pensam diferente e às vezes pensam de uma forma um pouco antagônica. Então você precisa dividir. Eu tive essa experiência num projeto também de design thinking que a gente fez, quando estavam pensando numa solução para quem precisava comer de forma saudável, mas que sempre comia na rua. Então eu encontrava o problema dessas pessoas, relatados. Eu encontro muita oportunidade de comer, assim, no almoço, mas o lanche e o jantar às vezes é muito caro, ou às vezes é muito inacessível por entre fatores. A solução era essa. Quando eles começavam a conversar com essas pessoas, eles encontraram duas pessoas antagônicas. Tinha galera que queria comer de forma saudável, porque aí entravam, né, nesse grupo, veganos, vegetarianos, ou então pessoas que queriam comer realmente orgânicos, né, menos besteira, menos besteira, menos fast food, industrializado. E tinha galera que falava que queria se alimentar de forma saudável porque era o público fitness. E a gente sabe que o público fitness nem sempre se alimenta de forma verdadeiramente saudável. Ou seja, se for pensar numa solução para o público saudável, às vezes você está matando as oportunidades do público fitness. Ou o oposto. Se você for apostar no público fitness, a galera que se alimenta saudável vai falar assim, não, mas esse monte de pó aí não é saudável, né, um monte de coisa industrializada não é saudável para mim. A mesma coisa, a gente teve uma experiência de mapa de personas com uma empresa que faz produtos veganos. E o desafio que ela deu para a gente foi eu quero que pessoas que não são veganas experimentem o meu produto, porque elas acham o meu produto ruim. E às vezes ela pode continuar não sendo vegana, mas ela pode ter o meu produto como opção de consumo que ela não tem. E aí eles precisaram trabalhar e dividir o mundo, né, entre veganos e não veganos. Qual que é a motivação de um vegano para consumir? A gente sabe, é um pouco mais claro. Agora, qual seria a motivação de uma pessoa que não é vegana para consumir? É outra. E aí eles dividiram essas constatações em dois grupos para poder pensar nas ideias, às vezes de forma separada, para agradar todo mundo. Então todas essas ferramentas aqui são úteis para a gente organizar. Agora, a melhor de todas que eu não consegui, aliás, se tiver alguém vendo e souber, me fala, quem que inventou o mapa de empatia? Eu não sei. Eu uso isso também no marketing e eu acho que é a melhor forma de você construir uma persona. Exatamente. Então essa ferramenta aqui é uma das mais utilizadas, como a Ana falou, no marketing e também no design. E na forma, qualquer processo criativo se utiliza muito, quando a gente está investigando o consumidor. Porque lembra que ontem eu falei que o design thinking, ele trabalha muito em necessidades de caráter complexo, desejos latentes do seu consumidor. Então quando a gente está trabalhando com isso, a gente não pode trabalhar mais, ou não deveria pelo menos, trabalhar muito no âmbito do que ele fala e faz. É a primeira coisa que ele vai dizer. Quando você for conversar, igual você foi ontem, né? Essa é a dica que eu dei ontem. Você for conversar com o seu consumidor, de início ele vai falar e fazer, falar que faz muita coisa, que não é que ele está mentindo para você. Não é que não é verdade isso daqui. Mas tem coisas ocultas que você vai conseguir tirar. Então vai chegar um momento que você vai precisar organizar. O que eu percebi do que essa pessoa falou, né? E o que eu percebi que ela pensa, que ela sente e que às vezes ela não externalizou claramente. Também você pode colocar e deve colocar as influências. Lembra que eu falei ontem que o seu consumidor, as decisões dele de consumo, são muito motivadas por fatores individuais, psicológicos, mas também, e às vezes até mais no mundo de redes sociais, por fatores sociais, né? Então o que essa pessoa está ouvindo? De quem que ela está ouvindo? E o que essa pessoa vê? Ao que ela é exposta? Isso influencia muito as decisões de consumo. Quando você consegue mapear nessa investigação prévia o que ela fala e faz, tanto quanto o que ela pensa, o que ela sente, e as influências, o que ela ouve, o que ela vê, você é capaz de identificar quais são as dores realmente desse consumidor e quais são as verdadeiras necessidades dele. Então isso na prática funciona muito bem. Eu gosto de fazer esse exemplo aqui com os meus alunos, eu brinco com eles assim, qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso daqui foi um mapa de empatia que outros grupos também fizeram depois, porque acaba sendo jocoso, que é a questão das mães que trabalham fora. E são a persona, né? Aquelas mulheres que são mães, que têm família e que também trabalham fora, né? E aí, isso daqui fica muito claro na investigação. Eu tive até uma vez um grupo de alunos, todos os homens fazendo esse trabalho de investigação, que foi muito interessante, porque eles descobriram uma série de coisas. Então o que essa mulher fala e faz? É claro, ela está se queixando, muita coisa, ela está cansada. Então ela se estressa, ela se deprime, ela quer fazer sempre coisas, ela fala que ela não está dando conta de tudo. Isso a gente já sabe, é o que ela fala. O que tem por trás? Que essa mulher, às vezes, não consegue externalizar, né? Ela sonha com o tempo extra pra ela, às vezes, né? Ela se frustra com o descumprimento, ela fica triste. Por quê? Porque ela não consegue fazer da forma que ela esperou. E principalmente, um sentimento que ela não vai te falar, dói falar. Ela sente culpa, porque ou ela não é uma profissional como ela gostaria, ou ela não é uma mãe como ela gostaria. No final das contas, ela não sente nenhum dos dois, né? E aí, essa mulher, ela é influenciada por uma série de fatores, né? Chefes cobrando. As próprias cobranças da família, do marido, dos pais que vivem em outra geração, preconceitos, testemunho de amigas, a própria publicidade, que em termos de beleza, é cruel com essa mulher. O que ela vê, né? Ela vê mulheres à toa, né? Ah, a mulher que não trabalha, começa aquela guerra, né? Tem mais tempo, várias formas de organizar tarefas, porque é o que ela pesquisa, e pior, né? Ela se sente culpada, porque ela vê pessoas que, aparentemente, também muito em função das redes sociais, resolvem um problema melhor que ela. Então, no final das contas, quando você faz esse mapeamento, quais são as dores dessa mulher? O medo de falhar, profissionalmente, e com os filhos, e a falta de tempo com a família. As necessidades dela? Melhorar o desempenho nessas funções, fazer isso de uma forma mais eficiente, e ter acessibilidade a serviços que ajudem, de alguma forma, ela a organizar melhor o tempo dela, ou dividir melhor as funções, né? E a gente teve uma pergunta, de que forma eu posso estimular a criação de ideias na minha equipe? Como direcionar? Então, antes da gente pensar em qualquer que seja a metodologia, que seja o design thinking, ou qualquer outra de gestão da inovação, a gente tem que pensar muito num fator que eu falei ontem, que é a questão da ambiência e da cultura. Não adianta você tentar aplicar qualquer que seja a ferramenta se você não mudar. Por exemplo, a estrutura organizacional da sua empresa. Uma empresa muito departamentalizada, ainda que tenha um departamento de IP e D, se eles não se comunicam, se esses setores não se falam, isso acaba sendo muito pouco eficaz, né? Então, você tem que garantir que exista um fluxo de conhecimento contínuo ali, que as pessoas tenham oportunidade em termos de tempo, em termos de abertura, para conversar, dialogar, trocar experiências, trocar informações. E que isso aconteça de uma forma orgânica ali dentro dessa organização. É o maior problema que a gente tem. É comum, por exemplo, a gente ver empresas em que pessoas que trabalham, eu conheço duas, três pessoas que trabalham numa mesma empresa, às vezes eu pergunto para uma da outra e ela não sabe dessa pessoa, ela não sabe o que essa pessoa faz. Às vezes essa pessoa está fazendo a mesma coisa que você e você nem sabe, né? Buscando a mesma solução que você. Às vezes o conhecimento dessa pessoa complementa o seu e você não tem a menor ideia. Outra coisa cultural que a gente pode mudar também é o sistema de recompensas. Tanto o sistema de recompensa quanto o de punição. As organizações, elas não premiam, elas não promovem, elas não estimulam as pessoas a inovar em geral. As suas métricas de desempenho em geral são vinculadas à redução de custos e melhoria em produtividade. Que eu posso fazer isso com inovação? Posso, mas é mais arriscado. Então fica aquele monte de gente tentando bater meta, bater meta, bater meta e se ela não fizer isso, ela não é recompensada. Tanto, né, em retorno pecuniário quanto em promoção. Então não adianta você falar que você quer estimular a geração de ideias se você não trabalha com o sistema de recompensa. e a tal da multidisciplinaridade que a gente falou, né? Então você garantir pessoas com pensamentos diferentes e aí você pensa, na hora que você está selecionando pessoas na sua empresa, você tende lá no seu íntimo a contratar pessoas que são clones seus? pessoas muito parecidas com o seu ponto de vista? Olha o que você está fazendo com a sua organização, né? Você está colocando um monte de clones seu, pessoas que pensam iguais ou que têm mesmas referências, às vezes que têm as mesmas competências que você. Você não vai tirar a inovação daí, né? E da mesma forma a própria equipe ali. Você está contratando pessoas diversas, você está colocando pessoas diversas para trabalhar e para pensar? Então antes de pensar a metodologia, a gente tem que pensar nesses fatores ambientais, culturais e estruturais também que toda empresa tem. Então a etapa de ideação que aí depois do ponto de vista a gente diverge de novo, né? Depois que a gente organizou todas essas informações a gente transforma a pesquisa que a gente falou ontem e o ponto de vista em um set de direções estratégicas e de soluções tangíveis. Pode participar as partes interessadas principalmente nesses projetos mais complexos como eu falei ontem política, educação e equipes multidisciplinares que eu acabei de fazer. Quanto mais gente diferente pensando, melhor. A gente pode ter ferramentas para isso também? Tem. Tem o velho bom brainstorming, né? Que nunca sai de moda porque junta todo mundo e faz as pessoas serem o máximo de ideias possíveis. Não precisa fazer sentido agora. Não é o momento dessas ideias fazerem sentido. Workshops de cocriação principalmente para quando envolve problemas muito complexos que a gente precisou usar mapa mental mapa conceitual para pensar e tem que considerar um monte de variáveis aí que é mais importante ainda eu envolver equipes multidisciplinares, né? Eu vi experimentei alguns casos desse um debate que a gente teve até aqui na nossa cidade uma vez sobre cidades inteligentes tem muita coisa para pensar tem muitos setores envolvidos muita gente envolvida nisso coloca toda essa galera para pensar junto, né? Cada um com as suas competências aqui de fora também, né? Assim, embora eu sei que estou falando para todo mundo aí de um monte de lugar no setor de saúde por ser um setor muito expressivo aqui na cidade a gente também já teve essas oportunidades de cocriação então pega o empresário que trabalha na área de saúde pega a pessoa que presta serviços pega médicos, né? Pega várias pessoas com pontos de vista muito diferentes para pensar assim como nas próprias políticas públicas a gente vê muitas cidades pensando nisso ah, eu quero desenvolver eu quero atrair empresas melhores esse negócio todo então a gente tem por um lado, por exemplo setores muito tradicionais indústrias muito tradicionais chamando, querendo chamar atenção enquanto a gente tem poder público enquanto a gente tem as pessoas que produzem conhecimento, né? que são as instituições de ensino, pesquisa muita gente envolvida a matriz de ideias e os critérios para você começar a pensar e se forçar a pensar as suas ideias em termos dos critérios ou seja, da estratégia que a empresa tem ela pode ter uma série de ideias mas quais daquelas ideias elas estão mais relacionadas aonde a empresa quer chegar a estratégia da empresa ou então dividir por personas como a gente falou às vezes vai ser necessário né? e ponderar aqui a gente já começa a convergir às vezes para a gente selecionar as melhores ideias considerar fatores como retorno versus esforços é claro que em algumas partes essas ideias vão gerar mais esforço que outras, né? inovação versus custo às vezes não compensa não compensa no momento investir naquela ideia e aí a gente tem outras ferramentas Crazy 8 não é o jogo de baralho é uma iniciativa para você fomentar as pessoas a terem ideias cada vez cada vez mais rápido então elas têm ter 8 e 10 acho que em 30 segundos em 1 minuto a dinâmica dos 6 chapéus também é uma dinâmica bem legal tem muitos problemas em conseguir tirar minhas ideias do papel o que eu posso fazer para facilitar esse processo? sabe o que eu posso falar para você que é baseada na minha experiência sim tem muita gente que tem ideias legais e ela guarda essa ideia para ela ela fala assim ah eu não vou divulgar porque senão alguém com mais recurso ou com uma rede de contatos melhor vai pegar e vai fazer uma ideia e essa ideia morre ela vai morrer de qualquer jeito ela vai morrer alguém lá na China está pensando na mesma ideia que você então esse negócio assim é eu falo que para cada ideia genial que alguém tem aqui tem 5 chineses tendo a mesma ideia nesse momento então é o contrário que é o processo de inovação que é você tem uma boa ideia divulga sua ideia porque é quem aprende primeiro é quem coloca primeiro não é geralmente então se você tem uma boa ideia você está com dificuldade se aproxime de pessoas que vibram na mesma sintonia as pessoas que gostam e se interessam pelo mesmo assunto aquelas pessoas que vão te dar mais informações vão te dar feedbacks construtivos elas vão falar o que funciona o que não funciona quanto mais gente você falar da sua ideia mais rápido você vai aprender mais retorno você vai ter mais fácil vai ser chegar porque a questão agora não é a melhor ideia é a que chega mais rápido no mercado então se aproxima de gente conversa com o máximo de pessoas possíveis em sintonia e aí uma vez que a gente tem uma ideia e que a gente já filtrou não precisa filtrar maravilhosamente bem sua ideia não mas a gente tem essa ideia e a gente parte por um processo de convergência eu tenho um conjunto de ideias mas por enquanto está tudo muito no âmbito do intangível está muito na cabeça de cada um da equipe tem uma série de lacunas a serem preenchidas o valor de uma ideia até esse ponto que a gente está aqui é zero ao menos que ela possa ser comunicada entendida e funcionar por isso que o pessoal está usando muito o pitch se você em 5 minutos não consegue falar como que vai funcionar o seu negócio o retorno que vai dar e o problema que você está resolvendo porque essa ideia não é muito boa ou pelo menos ela não está completa então é a forma que garante isso aqui prototipar a sua ideia é a forma como você vai usar para comunicar para outra pessoa porque ela vai entender para que ela entenda e para que funcione então ela serve o protótipo serve para várias coisas para gerar empatia tanto na pessoa que precisa conhecer a sua ideia quanto na própria equipe explorar porque essas lacunas vão ficar mais claras para você e você vai começar a tentar completar testar e aprender então conforme você vai completando as lacunas outras questões naturalmente vão surgir resolver divergências certamente na sua equipe cada um está pensando de um jeito diferente sobre a sua ideia então é o momento que todo mundo começa a pensar um pouco mais igual gerenciar a sua construção fica mais claro você ver as etapas que ainda faltam pela frente para você fazer e principalmente para inspirar a equipe para inspirar as pessoas das quais você precisa para que essa ideia vá para frente então ela é forma de tangibilizar e validar as ideias tem várias formas também de você fazer isso faz no papel faz simples aqui ó coloquei até aqui embaixo tem que ser rápido sujo e barato não se apega não se apaixona ao seu protótipo porque esse que é o pior erro a pessoa está tão apaixonada na ideia dela na inovação dela que ela não está conseguindo mais enxergar que aquilo ali não está legal que aquilo ali não vai dar certo então faz rápido bota mais rápido que você puder aplicativo faz o eu estou com uma ideia de aplicativo faz o quadradinho do aplicativo da tela e desenha pode ser coordenado né exatamente torna isso a pessoa quer fazer perfeito mas a noção de perfeito é só sua porque você não mostrou para ninguém ainda então o seu parâmetro de perfeito é o seu às vezes ele está completamente equivocado você só vai saber disso quando você testar faz maquete faz protótipo físico tem uma série de softwares que tem disponíveis hoje para você fazer um protótipo virtual vídeo store border storytelling é bom para serviço porque aí não tem nem produto você não vai fazer o protótipo não tem produto tem solução então se você está fazendo um videozinho para ele explicar ou você contar uma historinha do fulaninho que tem um problema que seu negócio resolveu store telling é perfeito para isso encenação faz teatro mesmo cara é a lógica do que é que desenha é isso aí você vai desenhar de alguma forma tornar visual tangível para o seu público para o seu investidor para a sua equipe para os seus colaboradores para quem quer que seja aquilo que você está pensando então a lógica para de ser como no processo tradicional que é pensar para construir pensa pensa muda muda muito e começa a ser construir para começar a pensar tenho ideias muito boas outra dúvida do Luiz porém nunca sei como eu vou colocar em prática por onde posso começar então isso daqui guarda uma relação com o que eu já falei fala com muita gente engaje muita gente no seu projeto ouça muito as pessoas e claro é isso que eu acabei de falar prototipa coloca isso daí tangível e valide mostre isso para essas pessoas e aí a gente vai começar a falar sobre a gente vai falar isso melhor amanhã então só vou dar um spoiler aqui do que é o MVP guarda uma relação muito grande com o próprio design thinking ele indica um protótipo elaborado para suprir a do cliente com o mínimo de investimento possível se eu estou falando que tem que ser rápido tem que ser simples tem que ser barato você tem que colocar no mercado rápido mas só que uma ideia uma contradição que acontece em termos de MVP comum é que as pessoas acham que o MVP é um partes vai lhe dar partes do seu produto diferentes na verdade não é isso você tem que ter uma solução completa ela só não pode ter todos ela não precisa ter todos os detalhes tem um desenho aqui que é ótimo que está sempre na internet por exemplo se a sua solução é locomoção um skate ele tem poucas funcionalidades mas ele já é um produto completo que aí você pode agregando aqui tem um patinete tem a bicicleta tem a moto tem o carro você vai agregando funções de acordo com os feedbacks que você tem mas desde o início no seu protótipo precisa ser um produto completo ele tem que atender uma função completa qual que é o mínimo de esforço possível que você pode fazer para testar a solução é essa a pergunta que você tem que fazer quando você está fazendo MVP então ele tem que ter como eu disse possuir as funcionalidades indispensáveis para funcionar gastar o menor tempo de engenharia ou seja de trabalho de esforço e de recurso possível e as funcionalidades vão sendo adicionadas de acordo com o feedback dos seus early adopters a gente vai falar bastante desse cara ainda aqui só exemplos para vocês do que eu já disse protótipo de papel como é que vai funcionar as janelinhas da minha plataforma as abas aqui passei demais aqui storytelling que é geralmente você faz uma historinha desenha mesmo uma historinha para o cara entender qual que vai ser o passo a passo da experiência de consumo do seu cliente as maquetes os protótipos funcionais que na indústria já existem bastante principalmente agora com a manufatura aditiva com impressão 3D protótipo físico ficou fácil para todo mundo fazer como saber se meu protótipo está bom o suficiente para ser lançado no mercado cada vez mais você nunca vai saber se você for parar para pensar esse limiar entre protótipo e produto não existe mais você pode ver pelo menos você pode ver principalmente nos aplicativos você baixa um aplicativo e você desinstala esse aplicativo e você vai na hora que você vai escolher um aplicativo tem um monte de comentário lá embaixo um monte de gente falando que é bom por causa disso que não é bom por causa disso o que esse cara está fazendo? ele está validando um protótipo mas o produto já está no mercado você já pode consumir e você pode validar esse produto o tempo que for preciso então não existe essa barreira entre protótipo e produto cada vez menos vai existir você perde muitas oportunidades se você não continuar validando mesmo depois que você já está comercializando que é a ideia por exemplo do cliente beta você pode colocar o primeiro cara que vai consumir que é esse tal desse early adopter é a pessoa que tem tanta necessidade da sua solução que ela mesma vai te dar ideias para completar o produto para você não perde essa oportunidade então teste cedo fale constantemente e com isso tenha sucesso mais rápido aqui para fechar quem que é esse cara que eu estou falando que a gente vai falar mais dele amanhã o early adopter a primeira pessoa as primeiras pessoas que vão consumir esse produto ele é fácil é difícil assim às vezes a pessoa falar assim mas eu vou para validar com quem então assim quem que é a pessoa que mais sofre desse problema como é que eu vou identificar essa pessoa então o early adopter ou o adotador inicial a primeira pessoa que vai comprar e consumir é um grupo formato para aquelas pessoas que mais sofrem do problema e que sabem que sofrem tem que saber disso elas vão usar o seu produto mesmo que ele ainda esteja incompleto e ele vai completar como eu disse e diferente da pesquisa de mercado é com ele que você vai testar suas hipóteses amanhã a gente vai falar melhor das hipóteses eles são fáceis de encontrar principalmente porque eles admitem que eles sofrem com esse problema eles estão sempre procurando solução e aquilo que eu falei como a solução ainda não existe bem conformadinha no mercado esse cara tem uma solução provisória você às vezes não acha ele mas você vai achar a gambiarra que ele está fazendo para resolver esse problema e é aí que você acha ele e no caso dos ambientes corporativos business to business é aquela galera que está procurando buscando no mercado porque tem orçamento dedicado para isso para encerrar então até que eu guardo uma relação com a última questão que a gente teve aqui se você isso aqui é uma frase do fundador do linkedin se você não tem vergonha do seu produto na primeira vez em que você apresenta ele para um cliente provavelmente você está mostrando seu produto tarde demais então essa é a máxima do mvp para a gente fechar aqui hoje amanhã a gente só vai falar dele e como validar ele no mercado é isso a gente tem um comentário aqui que eu acho que tem tudo a ver primeiro eu queria falar uma frase que eu aprendi na minha carreira o feito é melhor que o perfeito o Thiago sempre fala isso aqui dentro da empresa e com o tempo antes eu ficava assim gente mas não com o tempo eu aprendi realmente porque se você não faz você não abre essa oportunidade de aprendizado para você saber o que você tem que melhorar exatamente e assim que a gente vê uma evolução porque se você não sai de um ponto de partida e melhora como você vai saber se você saiu de um ponto e foi para um outro melhor tem muita gente que atribui uma série de fatores às falhas das empresas porque as empresas as inovações não vão certo eu acho que muito pelo que eu observo na prática é que as pessoas criam produtos e criam empresas negócios muito baseadas na sua própria percepção de necessidade e de qualidade e esquece de ver o outro por isso que ele fundamenta muito a empatia então se ela espera ter o produto a ideia perfeita o chinês foi lá e botou no mercado sim e aí a gente tem um comentário aqui da Aline lá no nosso Instagram que falou que ela está numa situação parecida ela está desenvolvendo ideias para fazer algum projeto e ela falou acabei me aproximando de pessoas que estão me ajudando a desenvolver minhas ideias para sim tirá-las do papel está sendo muito bom e assim muitas ideias estão surgindo todos os dias e sem falir porque gente para botar defeito vai ter um monte na hora que você quiser criar um negócio mas então você cola em quem vai te impulsionar pessoa que vê realmente que a sua ideia é boa ou vê que a sua solução é necessária que o problema existe essas pessoas vão te impulsionar vai atrás dessas pessoas que a sua ideia sai rápido é isso aí e aí a gente continua amanhã nessa trajetóriazinha aí do design think nas etapas amanhã são quais etapas amanhã a gente fecha é o que a gente começou aqui porque fica uma parte grande para a gente falar no dia só já falo demais a parte de prototipação e validação a gente tem que ter algumas sacadas para também nessa parte de validar o protótipo no mercado não é simplesmente jogar e ver qual é não é a parte da execução mesmo coloquei a ideia para funcionar como é que isso vai se tornar uma realidade na verdade o protótipo esse processo o que eu estou pedindo é mais ou menos essa ideia então ótimo se você se interessou por esse assunto aí nas redes sociais e quer continuar assistindo a gente amanhã estaremos aqui duas e meia porque geralmente os nossos encontros são mês e meia mas esse é às duas e meia e para vocês da nossa plataforma obrigada pela participação a gente se encontra amanhã até mais até e aí e aí